NTVC, a nossa melhor imagem é você. Católicos cruzeirenses comemoraram o dia da Padroeira da Cidade. O Bispo Dom Benedito Beni celebrou a missa das 10 da manhã nesta quinta-feira, que deu início às homenagens à Nossa Senhora Imaculada Conceição. A Prefeita Ana Karen assistiu a missa ao lado de secretários do Governo Municipal. Nossa Senhora Imaculada Conceição faz parte da história dessa cidade. E, portanto, ela mora, de certo modo, no coração de cada pessoa que habita aqui em Cruzeiro. E hoje é o dia da sua festa, portanto, o dia da nossa mãe, da nossa rainha. E, certamente, que nesse dia a Nossa Senhora está dando uma benção muito especial a toda a população de Cruzeiro. Para nós cruzeirenses, um dia especialíssimo, o dia da Padroeira da nossa cidade, Padroeira de todas as nossas comunidades presentes aqui em Cruzeiro. A gente agradece a participação do povo de Deus durante a novena. Agradecemos de forma muito especial a comissão de festas, a dimensão litúrgica, aos benfeitores, aos padres, diáconos, aos agentes de pastoral, a todo o povo de Deus que se fez presente.